Em Pindamonhangaba entrou em vigor uma nova lei para combater as pichações na cidade. Mas antes mesmo da sanção da lei, o Centro de Operações Integradas no município, o COI, já vinha desenvolvendo um trabalho para coibir esse tipo de vandalismo. Mais informações com a repórter Carolina Silva. A pichação é um problema em muitos municípios aqui da região, do estado de São Paulo também. Quem vai conversar com a gente sobre o trabalho que é feito aqui em Pindam para evitar esse tipo de vandalismo é o José Sodário, que é o secretário de Proteção e Bem-Estar ao Cidadão aqui da cidade. Sodário, conta para a gente o que o COI tem feito para evitar esse tipo de vandalismo aqui na cidade. O COI é a Central de Operações Integradas e ele recebe as imagens das câmeras que estão dispostas por toda a cidade. E através dessa central, os agentes que estão de serviço, o policial militar, o guarda municipal, o agente de trânsito, ele poderá observar e ao constatar a ocorrência de uma pichação em algum prédio, uma fachada, um monumento público, ele aciona então a polícia ou a guarda municipal para ir até o local e realizar a detenção do indivíduo. Como que a população pode ajudar com esse trabalho? A população pode ajudar muito, muito mesmo, principalmente denunciando, informando a polícia caso observe o ato da pichação, informando através do telefone 190 ou 153 da guarda municipal, indicando o local. Também os comerciantes, aqueles que realizam a venda de tintas, devem realizar esse controle, já existe uma lei federal nesse sentido, a venda deve ser registrada através de um livro próprio e com isso o município pode fazer a fiscalização e verificar se estão sendo feitos os lançamentos corretamente. A pichação é um vandalismo e se enquadra como crime ambiental, né? Sim, a pichação está prevista na lei ambiental, a lei 9.605, que foi alterada depois pela 12.408 e prevê justamente a pena de detenção de três meses a um ano e multa. Em caso de prédio público tombado, detenção de seis meses a um ano e multa. É um crime contra o ordenamento urbano e contra o patrimônio cultural. Além disso, existe a medida administrativa a ser tomada, imposta por lei municipal. Isso foi sancionada e assinada pelo prefeito há pouco tempo, uma lei municipal, para evitar esse tipo de crime aqui mesmo na cidade, né? Essa lei, ela vai colaborar ainda mais com o trabalho que o COJA vem desenvolvendo? Sim, o Código de Posturas da cidade de Pindamonhangaba tem mais de 40 anos e, em razão disso, foi editada uma lei, a lei 6.117, do dia 25 de abril de 2018, justamente para poder dispor sobre um programa de combate à pichação. Então, o ato de pichação na cidade de Pindamonhangaba também é uma infração administrativa. Previsto, multa de R$ 2.500 a R$ 5.000, podendo essa multa ser dobrada em caso de reincidência. Então, o indivíduo, o autor que for surpreendido no ato da pichação, ele recebe a multa de R$ 2.500. Se for um próprio público, se for um monumento, recebe em dobro, ou melhor, R$ 5.000. E, se for reincidente, essa multa é dobrada. Muito obrigada, secretário. Então, a população pode colaborar para prevenir, evitar e até denunciar esse tipo de crime pelo telefone da Guarda Municipal e também pela Polícia Militar. Carolina Silva, de Pindamonhangaba, para o Repórter Setorial.